O volume de 210 mil veículos passando aqui pela rodovia Dom Pedro I foi registrado entre a meia-noite da quarta-feira até as duas horas da tarde dessa quinta-feira. Durante esse período foram registrados 14 acidentes em todas as vias do corredor Dom Pedro, composto por cinco rodovias. Quatro pessoas ficaram feridas e não há registro de morte. O maior movimento durante esses dias aconteceu aqui na pista sul, sentido Jacareí, da rodovia Dom Pedro I. utilizada pelos motoristas que deixaram a região metropolitana de Campinas em direção às praias do litoral norte e também à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. A expectativa da concessionária é que o trânsito seja tranquilo nesta sexta e no sábado. E o maior movimento para quem vai voltar das praias será no domingo a partir das duas horas da tarde. O motorista que estiver na rodovia e precisar do atendimento da concessionária Rota das Bandeiras deverá acessar o número 0800-770-8070. O serviço funciona durante 24 horas por dia. Tassila Faria para o ITV Jornal. Téb cause desınız no caduário. Téb